A polícia militar, por meio de denúncias anônimas, encontrou 54 pinos de cocaína e também material para embalar as drogas em uma casa abandonada no buraco de um muro. A ação foi na rua Muriaé, no bairro Santa Cruz. Essa ocorrência foi resultante de uma intervenção da equipe Tático Móvel, referente a denúncias, relatando a prática de tráfico ilícito de drogas nessa localidade, na rua Muriaé. Durante a intervenção, a equipe realizou vistorias no local e foi localizado o material descrito. Esses 54 microtubos contendo substância, em tese, seria cocaína e mais material para dolagem, conforme vocês vão acompanhar. Não veio acompanhada de dados de autor, veio citando apenas o fato crime, a notícia crime. Então, referente a autoria, nós vamos diligenciar em outras oportunidades. E possivelmente teremos melhores resultados futuramente. No local também havia microtubos vazios, possivelmente já utilizados, indicando que os usuários possivelmente utilizam o entorpecente no próprio local, nas proximidades. Então, aparentemente sim, indícios de forte movimentação referente a tráfico ilícito de drogas nesse local de intervenção. Sargento Cota ressaltou a importância de a comunidade continuar contribuindo para o trabalho da Polícia Militar. A intervenção de hoje foi unicamente motivada pela denúncia que nós fomos averiguar. Então, temos que ressaltar novamente a importância da população que joga junto com a Polícia Militar, que auxilia a segurança pública. A segurança pública é um bem de todos nós, todos nós usufruímos dela. Então, agradecer a quem compartilha conosco as informações e nos auxilia para poder oferecer para a população um serviço de qualidade. Obrigado. 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 Obrigado.